Amigo Amigo, vem daí, vamos lutar Venham mais cinco, tu também Não há tempo a perder ou a esperar O futuro faz-se aqui, não há lei Abril É um poema que componho Um sorriso, um cravo, uma manhã Dia de te dar o que te devo Abril É um poema que componho Resisto, combato e sonho Imagino contigo amanhã O futuro faz-se aqui, não há tempo